Eu sei, começar a redação é difícil pra você. Pra resolver isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter leitura estratégica da proposta de redação, porque às vezes a gente não consegue começar a redação porque a gente não entendeu direito o problema dentro do tema. E a segunda coisa é saber fazer um projeto de texto estratégico, porque no projeto de texto a gente já vai definir como vai começar. Mas se você já fez isso e ainda sofre pra começar a sua redação, você vai fazer o seguinte. Primeiro de tudo, vamos evitar começar o texto com contextualizações. Por exemplo, atualmente, no mundo de hoje, nos dias de hoje, no mundo atual, essas formas não são proibidas, mas elas estão um pouco ultrapassadas. Antigamente, lá nos anos 90, nos anos 2000, muitas redações avaliadas com nota máxima começavam dessa forma. Mas a redação de todas as provas foi evoluindo, foi se tornando mais complexa. E hoje, se a gente quer realmente capturar a atenção do nosso leitor e mostrar que a gente sabe fazer uma redação digna, de 900 pra cima, a gente precisa de estratégia. Então, ao invés de começar assim, você vai começar com o que eu chamo de estratégia de abertura, ou parte A no método LP, que é o meu método de redação. Se você for observar, as redações nota mil, em sua maioria, não começam contextualizando. Elas também começam com uma estratégia de abertura. Então, por exemplo, essa é a cartilha redação a mil do Lucas Felp, um material incrível do qual eu sou muito foi, tenho respeito absoluto, porque aqui há o compilado de várias das redações nota mil, de cada Enem, né, nesse caso do último Enem. E aí, se a gente for analisar essas redações, rapidinho, a gente vai perceber que elas começam com uma estratégia de abertura. Então, por exemplo, essa aqui começa mencionando o filme Encanto. Essa outra começa fazendo uma alusão histórica barra literária. Aqui, a gente tem a menção a uma série, a um livro, a um documentário, a um pensamento filosófico, a um documento. Mas a gente não vê muito redações começando contextualizando. Então, o que é uma estratégia de abertura padrão? Qual é a estratégia de abertura que a gente vê as redações que tiram boas notas fazendo? Elas começam mencionando algum repertório. Repertório é conhecimento de outras áreas do saber, então, como esses exemplos que eu dei. E depois elas fazem a conexão desse repertório com o tema. Trouxe três modelos de estratégia de abertura prontas e que servem para qualquer tema ou para vários temas e vão te ajudar a destravar essas duas primeiras linhas da redação. Primeiro, uma alusão histórica. A Revolução Industrial ocasionou profundas transformações no mundo. A Revolução Industrial foi um período, um marco muito grande na nossa história, na história da modernidade. Mudou a nossa forma de trabalhar, mudou os papéis das pessoas na sociedade, trouxe urbanização, né? Então, muitas pessoas saindo do campo e vindo para as cidades. Colocou as mulheres no mercado de trabalho. Foi ela também que ocasionou inúmeros avanços tecnológicos para a nossa sociedade. Enfim, a Revolução Industrial é um marco muito grande e interferiu muito na nossa forma de viver. Se o tema com o qual você se deparar no dia do Enem é um desdobramento da Revolução Industrial, você vai usar essa estratégia de abertura. Se não, não. Não é legal você colocar uma citação só porque você ouviu dizer que ela é boa, sem que você enxergue uma relação dela com o problema que está na sua frente. Acontece que as chances da gente usar a Revolução Industrial na nossa redação são muito grandes, porque muitos dos problemas que a gente tem hoje na sociedade são desdobramentos desse evento histórico. 2. Alusão Filosófica Essa é a minha forma preferida de trazer repertório para a redação, por quê? Os pensadores, os filósofos, são pessoas que problematizam a realidade. E se o Enem sempre cobra um problema real, é muito provável que algum filósofo já tenha pensado sobre isso antes. O modelo que eu trouxe é o seguinte. Para Sartre, cabe ao ser humano escolher suas ações, pois é livre e responsável. Sartre é um pensador francês, conhecido como representante do existencialismo. E a ideia principal dele é a defesa da liberdade irrestrita. Ou seja, ele acredita que a liberdade move o ser humano. Inclusive, essa é uma citação que você pode usar também. Para ele, o ser humano é paradoxalmente condenado à liberdade, porque o tempo todo a gente está fazendo escolhas e a gente é responsável por essas escolhas. Então, em qualquer tema que tenha a ver com a falta de responsabilidade humana, a gente pode citar Sartre, dizendo que a premissa dele não é verificada na realidade brasileira, já que a humanidade tem se mostrado irresponsável quanto a tal coisa. 3. Alusão a um documento ou lei. Eu gosto muito desse tipo de estratégia de abertura, porque ele complementa muito a alusão filosófica. Eu posso citar filósofos três vezes na minha redação, se eu quiser, não tem problema. Mas eu gosto de trazer uma perspectiva filosófica e uma perspectiva legislativa ou documental. Eu acho que soma bem na argumentação e ela fica mais convincente. Um dos documentos muito legais da gente citar é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada em 1948. E ela é um documento mundial, que serviu de guia para vários outros documentos nacionais. E o modelo que eu trouxe é o seguinte. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os indivíduos são iguais em dignidade e direitos. Luma, não tem problema eu repetir a palavra direitos, já que tá no título do documento? Não. Porque ali a gente tá falando do título do documento, aqui a gente tá falando dos direitos desse cidadão. Se você se deparar no dia do Enem com um tema que fere a igualdade, fere a dignidade, um tema em que determinado grupo ou tipo de pessoa não tá tendo acesso aos mesmos direitos do que outro grupo, pode usar essa alusão. Eu quero saber qual foi sua preferida dessas três. Coloca aqui nos comentários. Se você tem preconceito com o modelo de redação, você tem medo de um modelo de redação deixar teu texto engessado, raso, do corretor perceber e zerar seu texto, fica tranquilo. Primeiro, os modelos de redação estão totalmente alinhados à grade do Enem. Plágio pro Enem é cópia da própria prova na hora. Como é que o Enem vai considerar a cópia algo que você levou na sua cabeça? Então nada de pegar o celularzinho pra pesquisar na hora da prova. Além de legítimos, os modelos de redação são estratégicos. Por quê? Enquanto você ficar idealizando a forma perfeita de começar a sua redação, você vai continuar travado ou travada olhando pra folha em branco. O que eu quero com esses modelos é que você vença a barreira do início, que você vença as duas primeiras linhas da sua redação e depois tudo fica muito mais fácil. Tem até um fato que eu acho muito curioso que eu aprendi, que é o seguinte. Você sabia que um foguete gasta 80% do seu combustível pra decolar? E depois toda a trajetória dele usa só 20% do combustível. O mesmo acontece com a gente. Pra você decolar na sua redação, pra você começar a sua redação, você gasta muito mais energia do que depois só pra continuar. Então os modelos são uma ótima ferramenta pra te destravar. E com a proximidade da prova, você precisa de ferramentas assim. Se você quer minha ajuda pra fazer isso do jeito certo, eu quero te convidar a participar do Combo pra Enem. Um combo que eu preparei com aulas e correção de redação pra te ensinar o que eu considero inegociável até a prova do Enem. O mínimo que eu acho que você precisa ter pra tirar uma nota de 900 pra cima e garantir sua vaga na universidade. Vou deixar o link aqui embaixo e a gente se vê lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto